Era só um pensamento Parecia tão fácil de entender Sempre o tempo ia correndo Quando vi era tarde, não sei porquê Não podia olhar pra trás Não queria mais te esforçar Era claro, mas eu não quis ver Não percebi que pra te ter Larguei todo o meu mundo Andei pelo escuro e pra te contar Fechei os olhos e não quis saber de nada Tentei te mostrar Que tranquei a porta do meu quarto Guardei as chaves pra você E aos poucos fiquei louco Perdi o controle sem saber o que fazer Eu quis controlar meu desejo Mas não pude evitar te querer Tentei começar do meu jeito Que é pra não me enganar outra vez Mas é tão claro e evidente Que a partida terminou Descobri que de repente O jogo acabou e você me ganhou Era só por um momento Só um beijo e um olhar Sem comprometer Pra não ter nenhum segredo Que não fosse seguro pra dizer Eu não quis te demonstrar Não pedi pra te achar Mas aconteceu desse jeito Sem pensar direito Qual será o efeito? Larguei todo o meu mundo Andei pelo escuro e pra te contar Fechei os olhos e não quis saber de nada Tentei te mostrar Que tranquei a porta do meu quarto Guardei as chaves pra você E aos poucos fiquei louco Perdi o controle sem saber o que fazer Eu quis controlar meu desejo Mas não pude evitar te querer Tentei começar do meu jeito Que é pra não me enganar outra vez Mas é tão claro e evidente Que a partida terminou Descobri que de repente O jogo acabou e você me ganhou Me pergunto se é você É você, só pode ser Eu disfarço e digo Nada a ver, tudo a ver Tem que ter Me pergunto se é você É você, só pode ser Eu disfarço e digo Nada a ver, tudo a ver Tem que ter Eu quis controlar meu desejo Mas não pude evitar te querer Tentei começar do meu jeito Que é pra não me enganar outra vez Mas é tão claro e evidente Que a partida terminou Descobri que de repente O jogo acabou e você me ganhou O jogo acabou e você me ganhou Eu quis controlar meu desejo Mas não pude evitar te querer Tentei começar do meu jeito Que é pra não me enganar outra vez Mas é tão claro e evidente Que a partida terminou Descobri que de repente O jogo acabou e você me ganhou E aí O jogo acabou e você me ganhou O jogo acabou e você me ganhou E aí E aí E aí E aí